É, cara, assim, quanto os cachorros, o Canove ajuda no trabalho de vocês? Porque eu vi você falando que eles são muito assertivos, né, Tera? Canove é a minha paixão, né? Eu, pô, assim, eles são muito feras. Eu brinco que são os melhores funcionários da Receita Federal, sem desmerecer os colegas, é porque eles são muito, assim, eles são muito precisos, cara. Como eu comentei aqui no Vilela, às vezes eles sentem o odor da droga que a pessoa usou dois dias antes, cara. Eu acho isso incrível, cara. Ó, teve um caso, um caso interessante que aconteceu no Porto. Saída, saída do Brasil, né? Carga saindo, né? Container. Tinha um container cheio de, cheio de lata, tipo de massa de, massa de, de parede, sabe? Então, você imagina, um balde de 20 quilos até a boca de massa de parede, que é um líquido pastoso, né? Sim. Denso, né? E dentro tinha tabletes, dois a três tabletes de cocaína. Caraca. Então, você vê, bem acondicionada. E aquela lata, além de a cocaína estar submersa numa massa de parede, estava fechada. Cara, os cachorros foram lá e sentaram, cara. Assim, tipo, tem aqui, a parada tá aqui. A gente ficou impressionado, porque, cara, como consegue, cara? A gente chegou a pensar assim, será que não é porque na hora de manipular, sabe? Mas, eles são muito assertivos, assim. Então, a gente confia muito. Tanto que, às vezes, ó, vou falar uma coisa que já, que acontece de vez em quando. Porque a gente tem um número restrito de cachorros aqui. Prefiro não revelar quantos, mas, às vezes, lá na Direp, como a gente atua em porto, aeroporto, vários portos, aeroportos e fronteira e tudo mais, às vezes a gente marca operação, ó, vamos fazer eu voltar a hora, tal, 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 tal. Aí, eu entro em contato com a equipe de Canove, que é uma equipe, são servidores específicos, que são condutores. Aí, eu falo, pô, Angelito, amanhã de madrugada a gente vai estar no porto tal, não sei o que, não tem. E um cão tá operando. Não temos. Pessoal, operação desmarcada. Às vezes, a gente desmarca a operação porque não tem Canove, cara. Então, olha só, eu trouxe um Canove aqui. Olha que graça. Você não vai derrubar nada. Mostra ali na câmera aberta ali. Vamos ver. Ó, galera, vocês estão vendo aí? Mostra aí. Ó, o Lebron, é o seguinte. Esse é o meu cachorro. Lebron, aponta essa câmera aqui e aí a gente mostra lá. Esse é o Lebron, o meu cão. Ele... Tá vendo aí? É um bulldog francês. Lindo ele. É, inclusive deu uma cabeçada na sua esposa. Vamos ter que contratar aqui o... Com um beijo maldado. Com um beijo maldado. É... Como é que a gente sabe se ele serve pra ser um Canove? Pode vir aqui, pode vir aqui. Pode vir aqui. Vamos lá. Primeiro ele tem que obedecer alguns comandos básicos, né? É. Então, Lebron, deixa atenção. Porque a gente tem que ter controle sobre o cão, né? Aham. Então, o primeiro que a gente costuma usar é pra ele sentar. Então, aí, Lebron. Manda ele sentar aí. Senta aí, Lebron. Senta aí, Lebron. Lebron, senta. Lebron, desgraça. Senta. Pô, aí já passou o primeiro teste. Passou, passou. Já passou o primeiro teste. Passou. E agora? Essa por essa eu não esperava. Pode vir, pode vir, pode vir. Agora a gente fala... Olha pra ele assim. Lebron. Zuf. Pra ele procurar. Eita. Procura, procura. Procura ele. Procura. Ele procura. Ih, agora se ele sentar, ferrou. Achou em você. Acho que ele... Aí a gente manda procurar e sai procurando nas malas, né? Os comandos são em alemão? Ele tem... Hã? Os comandos são em alemão? São. Ah. Aí, viu? É em alemão. Zit. 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 Ai. Vamos ver se a gente consegue uma vaga lá no canote. Ele emocionou. Não? Bom, o Bulldog francês não é. É um cachorro tão adequado pra isso, talvez. Tá estrenando aí. Aí tem que falar com os especialistas, né? Esse é o Lebronzito. Aí tem que falar com os especialistas, porque... É. Embora eu goste muito de trabalhar com eles e sempre faço uma festa, e às vezes até levo bronca dos colegas que, por mim, eu fico brincando e acabo desconcentrando eles antes da operação. Não pode brincar com o cachorro. Não, pode brincar, assim, porque às vezes eu... Não, você sim. Mas o pessoal, lógico, lá nos Estados Unidos tem até escrito, não brinque com o cão. É, é. Porque é o seguinte, às vezes, a gente não sabe qual é a reação do cão diante de um susto que ele pode tomar. Você não sabe como a pessoa vai brincar. Já aconteceu comigo, assim, de eu estar passeando com a minha cachorrinha, né? A Madalena. De eu estar esperando a minha esposa na porta do Hortifruti. Vira uma pessoa e fala, pode brincar com ela, pô? Aí eu falo, tá, pode. Eu tô achando que a pessoa vai fazer um carinhozinho assim. E a pessoa pega no focinho dela, assim, aperta e sacode. Nossa, aí não. Arrumou um problema comigo. Aí não, tá maluco, pô? É, então você não sabe. A pessoa pode brincar, eu não sei o que vai fazer. Aí faz isso num cão nosso. Leva uma mordida, olha o problema. Não, mas eu acho que o maior... Não sei, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas acho que a maior preocupação é que o cachorro não se distraia na função. É, isso aí, assim, se o cachorro tá ali sentado e ainda não estamos falando pra ele agir, assim, na busca, né? Não tem problema mexer assim. O que não dá é pra o cachorro virar uma atração a ponto de atrapalhar a operação. Imagina, uma fila de gente querendo tirar foto com o cachorro, que hoje em dia todo mundo tira foto, né? Isso aí, às vezes, fala assim, não, pessoal, agora não. Entendeu? A gente tem que dar um limite, assim. Sim, sim. E uma outra pergunta que, obviamente, eu sei a resposta, porque o Vilela fez, mas eu tenho que fazer também. Os cachorros são viciados? Eles cheiram aquele negócio? Como é que funciona o treinamento, que você puder falar, obviamente? Sim, isso é tranquilo, assim. A gente estimula que ele vá atrás de certos odores. Isso, no caso da Receita Federal, são odores ligados a drogas, né? Mas, por exemplo, no caso de outros órgãos que trabalham lá com a gente, da Vigiagro, por exemplo, que também tem cão, são outros odores que são nas atribuições da Vigiagro. No caso de cachorros que são contratados pelas operadoras dos aeroportos, que estão preocupadas com a segurança aeroportuária, é cheiro de substâncias que podem conter explosivos, para ver se está entrando algum explosivo no avião. Então, cada cão tem uma destinação de trabalho. No nosso caso, droga. A gente estimula que eles achem aquele cheiro e, caso eles identifiquem, eles ganham uma bolinha que eles brincam com a bolinha durante um tempinho ali que eles acharam. Então, eles procuram aquele cheiro, não porque são viciados, mas para brincar com a bolinha. É, todo mundo pensa nisso, né? É, mas isso aí é uma lenda urbana, né? Não, inclusive dá para ver a bolinha. Às vezes, no programa, eles jogam a bolinha. Porque tem que ser automático para você criar o condicionamento do cachorro. Se você esperar meia hora para jogar a bolinha, ele não vai associar o odor que ele achou à bolinha. Ele vai achar que a bolinha surgiu por um motivo qualquer e não por ele ter achado o odor. Sim, e aproveitando essa questão de cheiros e tudo mais, aliás, tem cachorro que faz tudo isso de uma vez? Ou o cachorro ou ele é treinado para arma, ou para droga, ou para iPhone, sei lá? Talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso, mas até onde eu sei, os cachorros são treinados dentro de uma especificidade para droga. Mas pode ser que um cachorro, por algum motivo, também ache, por exemplo, explosivo e droga. Aí eu não sei, pode ser que aconteça, mas eu desconheço. No nosso âmbito ali, é mais para droga. Entendi. Antes de mais nada, também eu preciso falar para a galera se inscrever, não, para se inscrever, não, para seguir as nossas redes sociais, arroba barbacast em tudo, menos no Twitter, que é arroba barbacast1. E, bom, aqui embaixo, na resenha aqui, tem um link fixado de um curso chamado YouTube Sem Aparecer. Não necessariamente você precisa, estou falando assim, para as pessoas, não necessariamente você precisa criar um canal, aparecer ou não no YouTube. Mas dá para ganhar um dinheirinho lá. E aí, pô, o dinheiro que vocês ganharem no YouTube, vocês podem, por exemplo, pagar os impostos, né? É verdade. Não cometer problemas, às vezes pagar, como fala aquele negócio? Fiança, né? Em caso de... Enfim, vocês não vão fazer isso. Mas aqui embaixo tem o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter Jordan, para quem quer ganhar um dinheirinho legal na internet, até mesmo ficar rico, quem sabe, né? O cara tem 13 milhões de inscritos, só no canal principal dele tem outros canais. Então, aqui embaixo tem. Sigam, e vale a pena, e também tem aquela proteção de 7 dias. Caso você não goste do conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta numa boa. Mas eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, nosso canal só cresceu. Eu falei com o Paulo, né, para ele contar uma história aqui. No final da resenha ele vai contar, se der tempo, se tudo der certo, porque preparamos várias coisas aqui. Mas ele vai contar uma resenha aqui, vai contar uma história, que pode ou não ser verdadeira. E lá no nosso Telegram, pode ou não ter a resposta, para ver se é verdadeira ou não. Então, se inscreva no nosso Telegram, está aqui o link fixado. E lá vocês também vão poder saber aqui algumas coisas de bastidores dessas e das outras resenhas. E saber das próximas resenhas também, quando a gente estiver lá.